Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar sobre ele, o filme do Besouro Azul Então se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, deixa o seu joinha nesse vídeo, vamos falar de Besouro Azul Besouro Azul é o novo filme da DC Comics sobre o super-herói Besouro Azul e que chega aos cinemas no dia de hoje No filme a gente tem Xolo Mariduenha de Cobra Kai e claro, ela, a maioral, Bruna Marquezine, a nossa brasileira Estreando lá num filme de herói e fazendo um papel maravilhoso do interesse amoroso do nosso protagonista Jaime Reyes No vídeo de hoje a gente vai falar de Besouro Azul com spoilers, então se você ainda não assistiu ao filme, pause esse vídeo Compra lá o seu ingresso, vai lá no cinema, assiste o filme e volta pra gente conversar ou prossiga nesse vídeo com cautela A história vai seguir Jaime Reyes que volta pra sua cidade natal pra reencontrar sua família depois de finalmente se formar na faculdade Chegando lá ele descobre uma pilha de problemas na vida, né, uma empresa gigantesca que é a Cord e está tirando, né, tudo que é deles Então vai tirar a casa deles, vai tirar o emprego, né, o trabalho, o lugar onde eles trabalham e tá ali expandindo, né, pros bairros mais pobres Então tá rolando toda essa questão aí dentro da história, né, da família Reyes E o Jaime, ele volta pra casa achando que ele tem ido pra faculdade e, enfim, tem se formado e tem um diploma Vai mudar a vida dele, vai ser capaz de mudar a vida da família dele e quando ele chega lá e encontra essa realidade Ele percebe que talvez tudo que ele fez até agora não seja o suficiente e que o buraco é bem mais embaixo E aí, eventualmente, ele vai acabar se encontrando com a Jenny Cord, numa situação um pouco complicada com a tia dela, que é a Victoria Cord E vai acabar criando aí uma conexão com ela e aí a Jenny vai prometer um emprego pra ele Só que esse emprego acaba não vindo, ela na verdade entrega um pacote pra ele misterioso E dentro tem o escaravelho que vai se fundir com o Jaime e vai transformar ele no besouro azul Esse escaravelho, ele é uma coisa meio simbiótica, né, um estilo assim, meio Venom Porque ele vai se fundir ao corpo do Jaime e ele vai ter as suas próprias vontades também, né Ele fala, ele conversa com o Jaime ali dentro do cérebro dele Então é uma coisa mais assim, é como se tivesse, né, uma criatura hospedada, né Ele vai ser o hospedeiro desse escaravelho que vai dar essa armadura muito legal pra ele e vai transformar ele no besouro azul Esse é um filme de super-herói de origem, vai contar a origem desse super-herói, né Então ele vai seguir uma história muito parecida com várias histórias de origens de super-heróis que a gente já viu por aí É muito difícil em 2023 a gente tá falando disso, porque querendo ou não, o boom de filmes de super-herói acabou desgastando bastante o mercado em relação a isso, né E eu acho que é preciso algo muito diferente pra realmente instigar, né, o público Então eu tava muito interessada no besouro azul, principalmente pela Bruna e pelo Cholo Porque eu acho que eles são atores incríveis, né, super admiro os dois E eu sei que os dois tem uma química muito grande Tudo que a gente viu, né, deles até agora, levava a gente a acreditar nisso, né Principalmente pela relação muito próxima que eles têm na vida real E isso me deixou muito animada E obviamente toda a emoção da Bruna, né, em relação a conseguir esse papel A ela ter sido recusada, né, não ter conseguido o papel de Supergirl no filme do Flash E aí ter conseguido esse de Jenny Cord no filme do Besouro Azul Foi muito bonita, né, essa jornada da Bruna Ela super se emocionou, contou pra gente várias coisas, mostrou, né É muito louco pra gente ver uma atriz brasileira ali num filme desse tamanho Numa franquia gigantesca, num filme da DC, num filme de super-herói, enfim Então eu acho que isso, obviamente, era a coisa que mais me atraía pra esse filme E eu acho que logo de cara eu posso dizer pra vocês que tanto o Cholo quanto a Bruna Com certeza são os grandes destaques desse filme E é muito legal de ver isso, né O Cholo, ele é um ator fantástico Se vocês conhecem ele de Cobra Kai, vocês sabem Ele é super carismático, né, ele é ótimo em cenas de ação Então tudo isso a gente já tava esperando Mas eu acho que esse personagem, né, o Jaime Ele é um personagem que também tem muita alma, muito coração E ele vai trazer muito isso Tanto os dois vão se unir pra isso, né O Cholo e o Jaime E vão trazer um protagonista muito legal Que te traz ali pra dentro da história Desde um primeiro momento, né, desde o começo E que faz você se importar com ele e com a família dele Particularmente eu não fui a maior fã das piadas do filme, né A parte de humor do filme não foi uma das minhas partes favoritas Não disse nada, assim Algumas eram engraçadas, outras a gente poderia ter ficado sem Então definitivamente não era um humor que conversava tanto comigo Eu acho que o Cholo e o carisma dele, eles conseguem, né, passar por isso Porque a relação dele com a família dele, né A relação do Jaime com a família dele É um dos grandes pontos do filme Eu acho que também é um dos grandes destaques do filme Uma das coisas que mais faz a gente se conectar ali com aquela história Então desde o momento que a gente conhece a família Que a gente vê as dificuldades que eles estão passando Que a gente vê as diferentes personalidades, né, dentro da família Mas a forma com que no final do dia eles estão todos juntos Eles estão todos se apoiando Eles estão todos ali torcendo pelo sucesso um do outro E que mesmo que não tenha o sucesso, né Que mesmo que eles continuem ali se ferrando, né Sem conseguir o dinheiro, sem conseguir a casa, sem conseguir tal Eles estão juntos, né E isso é a coisa que mais importa Tanto que a gente tem ali uma coisa que o pai do Jaime fala muito, né Que é o ânimo, todos eles falam entre eles, né E um pro outro e tal Então é muito assim Eles não vão desistir Eles vão continuar em frente É uma família muito esperançosa nesse sentido E é muito bonito de ver isso, né E aí a gente vai ver o quanto essa família é importante Isso é toda uma questão, inclusive Porque um dos vilões do filme, né Ele vive falando pro Jaime que a família dele é a fraqueza dele, né Que a família dele é o ponto fraco dele Que ele vai sucumbir porque ele se importa demais com essas pessoas E o Jaime no final do filme vai descobrir que na verdade a família é o que dá força pra ele Porque eles estavam ali do lado dele o tempo inteiro Não importa que eles não tinham super poderes Não importa que eles não eram super heróis Quando eles veem que o Jaime tá passando por maus bocados Eles são as pessoas que vão levantar e vão ali atrás dele Então essa relação é muito bonita E eu obviamente, como vocês já sabem Eu sou o quê? Chorona Eu choro sempre Inclusive alguém comentou no meu vídeo de vermelho, branco e sangue azul Por que todo vídeo que eu vejo dela ela tá chorando? Bom, talvez seja porque eu choro em todos os vídeos mesmo Mas eu obviamente chorei assistindo Besouro Azul Eu acho que toda essa parte da família Por mais que eles sejam uma família de sangue, né Tem uma vibe um pouco de found family Porque todos eles são muito diferentes entre si, né Obviamente não é uma found family porque eles nasceram assim Mas é meio que a relação que eles têm é muito além de ser uma conexão de sangue É muito além do fato de que eles estão ali porque eles estão conectados por sangue Eles estão ali porque eles se amam, porque eles gostam um do outro Porque eles vão apoiar um ao outro independente Independente deles serem diferentes, independente deles serem vistos como loucos Como estranhos, né O próprio Rudy, que é o tio do Jaime É um cara super estranho, é um cara que tem peculiaridades, assim E eles aceitam ele do jeito que ele é Então tem toda essa vibe que eu gosto muito E aí a gente tem um momento muito triste Que a Victoria Cord ordena um ataque, né A casa da família Reyes E o Jaime não tá lá Ele tá tentando, enfim, descobrir Como lidar com o Besouro Azul, né E com o traje do Besouro Azul lá E a armadura que ele ganhou E aí nesse momento a gente tem a morte do pai do Jaime Que simplesmente me deixou em prantos Tipo assim, eu já não tava... Nossa senhora, foi demais pra mim É um momento muito triste Pra mim esse é o grande clímax emocional do filme, né Porque ali eu tava investidassa Eu tava muito, muito investida dentro do filme E eu fiquei triste porque, obviamente, essa cena foi muito triste E eu sinto também que depois disso foi onde o filme deu uma caída pra mim Tudo isso que eu falei é uma parte muito legal do filme O personagem é legal Os poderes dele são legais, né Ele tentando entender Eu acho que por mais que tudo isso sejam coisas que a gente já viu Em outros filmes de herói Em outros super-heróis e tal Eu acho que tanto o Xolo Quanto essa coisa de ser um filme que te conecta muito desde o começo Acaba dando um temperinho a mais pro filme, né Que te coloca muito ali dentro Então eu tava curtindo muito o filme até essa parte Mas eu acho que a grande questão do filme pra mim E eu acho que a parte mais fraca do filme pra mim Com certeza foi a vilã do filme A Victoria Kord, que é, então, a dona das indústrias Kord A pessoa que tá atrás ali Dominar a cidade Tirar as famílias pobres do lugar dela E criar novas tecnologias E, principalmente, usar tecnologias, né Que ela tá procurando E, principalmente, esse negócio do escaravelho Porque, afinal de contas, é ela que encontra o escaravelho Em primeiro lugar Ela vai usar isso pra criar forças militares, né E armas e, enfim Coisas bélicas Ou seja, a gente já começa com uma vilã Com uma premissa bastante genérica Não é o primeiro filme de herói que a gente tá vendo É 2023 Então eu acho que as coisas precisam ser um pouco mais nesse momento Infelizmente, a vida é assim Me desanimou muito nesse terceiro ato do filme Porque, afinal de contas, esse é o momento Que a gente vai, então, mergulhar no propósito dessa vilã Qual que é a dela, então? Ela é má porque ela é má, né E aí eu sinto que tem várias justificativas E várias coisas que são colocadas Com o passar do filme Pra explicar que ela não é simplesmente Ah, ela acordou um dia e foi má, né E se tornou má Mas que o avô, então, da Jenny, né Que seria o pai dela e o pai do pai da Jenny, né Que era irmão da Victoria Ele deixou a indústria Depois que ele morreu Deixou as indústrias Cord pro pai da Jenny E a Victoria ficou muito sentida com isso Rola até um comentário da Jenny nesse momento Que ela fala pro Jaime que Ah, isso é meio machista, né E aí rola um negócio meio assim Tem uma justificativa de que, então, ela teria sido injustiçada em muitos momentos E aí, quando o pai da Jenny morre Ela toma conta das indústrias E ela vai fazer o que ela sempre acreditou que deveria ser feito, né E o que ela sempre acreditou que seria o melhor Pras indústrias e, enfim, pra tudo aquilo E aí ela vai lentamente aceitando esse lado meio malvado dela, né Então, essas justificativas da vilã E as motivações e tudo que é colocado no filme São extremamente superficiais, né Isso não é realmente explorado Eu acho que o filme, ele tava indo muito bem Mostrando toda a história da família do Jaime Toda a história até da família da Jenny, né O passado dela, o fato de que a gente descobre que o pai dela Era o Besouro Azul, que era um super-herói de verdade e tal E que ele sempre esteve atrás desse escaravelho Enfim, então a gente tem todo um backstory ali E quando chega na hora da gente falar da vilã A vilã, ela parece superficial Ela parece fraca com o resto do filme E com o que foi estabelecido no resto da história Então isso me broxou muito nesse último ato, né Até porque várias coisas que acontecem Genéricas em vários momentos, né Até toda essa parte da luta final e tal Falta um negócio ali, né Eu acho que ela entrega algo que me parece muito assim Ah, como a gente vai solucionar isso? Ah, a gente vai seguir esse caminho? Então é tudo muito... É pouco surpreendente, né Eu acho que é pouco diferenciado Eu acho que é genérico em alguns aspectos E isso me deixou muito chateada com esse final do filme, né Eu não acho que chega a estragar o filme Não acho que chega a deixar o filme ruim É algo que eu sinto que é uma grande questão O terceiro ato de filmes de herói Normalmente é um ato bastante complicado Em geral, tem muitos filmes de herói Que estão indo super bem E o terceiro ato é o ato que enfraquece, né É um ato onde a gente tem que ter um grande clímax Onde a gente tem uma grande... Né, várias coisas acontecendo E se você não tem um bom vilão Em geral, é muito difícil você conseguir Fazer um terceiro ato satisfatório E esse não foi, né Em vários momentos eu senti que a Victoria Ela tinha frases de efeito super genéricas Do tipo assim Ah, bota aí então uma frase de efeito De uma vilã de super herói E aí ela fala uma coisa tipo Eu sou a sua família Eu sei o significado de família Família comigo é mais forte Tipo, é meio... né Eu acho que fica um pouco... É, não ficou satisfatório Acho que depois de tudo isso A gente tem altos e baixos no filme Precisamos falar sobre ela Bruna Marquezine E como eu falei pra vocês A Jenny Cord é uma personagem Que é muito mais do que o interesse amoroso Do nosso protagonista E isso foi uma coisa que me surpreendeu Porque eu acho que seria muito fácil também Que eles pegarem uma personagem como ela E colocarem ela como uma personagem de apoio, né Ela tá ali, ela é a pessoa que vai meio que causar, né O que dá os poderes pra ele e tal Então obviamente ela se sente ali culpada Mas a Jenny, ela aparece muito no filme Ela tá super envolvida na trama, né Não só porque tem todo o histórico da família dela Do fato de que o pai dela era o Besouro Azul De que eles vão ali no... né No QG do Besouro Azul Pra conseguir entender melhor os poderes Então que o Jaime adquiriu Mas ela tá lá o tempo inteiro, né Ela tem cenas de ação Ela luta, ela interage Ela fala com a família Ela se aproxima da família do Jaime Ela se aproxima do Jaime Ela tem esse peso dramático também A gente tem algumas cenas muito legais Entre ela e o Jaime, né Onde ela tá falando da família dela São cenas emocionantes O casal em si tem muita química, né O tempo inteiro As dinâmicas deles são muito legais, né Momentos mais engraçados, mais divertidos Mas também momentos mais intensos De mais emoção, né O encontro deles finalmente Depois que tudo dá certo Esse primeiro abraço que eles se dão Tudo isso é muito bonito E a Bruna tá simplesmente arrasando, né Nesse filme Eu particularmente gostei muito Fiquei muito surpresa Que a Jenny é uma personagem Que aparece muito demais Entregando demais Um inglês maravilhoso E, enfim Foi realmente uma surpresa Muito, muito grata pra mim, né Porque, como eu falei Eu não esperava que fosse isso Eu esperava que fosse uma personagem Que fosse ficar mais de lado, né Porque, em geral, é o que a gente vê Em interesses amorosos De filmes de super-heróis Mas eu acho que o filme Ele vai quebrando algumas expectativas Nesse lado da história, né No lado do herói No lado da família Do lado da Jenny A gente tem várias quebras De expectativa Enquanto que do lado da vilã A gente só vai vendo Mais do mesmo, né Uma coisa bem genérica Bem assim Então, existe um contrapeso Ali entre essas duas coisas Eu acho que o lado do herói Esse lado que é bom Que é legal Que é diferente Que traz coisas legais, né Esse é o lado que ganha, né Então, pra mim Quando eu termino o filme O filme é mais legal Do que menos legal, né Não sei se vocês estão conseguindo entender A gente sai com uma sensação mais de alegria, né De ter gostado Do que necessariamente com uma sensação ruim Mas quando a gente para pra analisar Eu sinto que tem um pouquinho esse lado Que puxa o filme um pouco pra baixo E que eu acho que poderia ter sido feito De uma outra forma E teria simplesmente sido um filme 10 de 10 Porque todo o resto a gente tem Um protagonista legal A gente tem interesse amoroso legal A gente tem atores que se dão muito bem A gente tem, né Uma dinâmica ali de família muito legal A gente tem uma história boa Ali entre eles, né Enfim, por mais que não seja a coisa nossa Mais diferente do mundo Nossa, ninguém nunca fez algo assim Tudo bem também Não precisa ser Se você tiver outras coisas Que vão dando ali Esse tempero a mais, né Pro filme E eu acho que isso acontece E obviamente A gente tem cenas pós-crédito E na primeira cena pós-crédito A gente tem a confirmação de algo Quando você está assistindo o filme Já dá pra desconfiar Que é o fato de que o pai da Jenny O Ted Kord Não está morto Então, eu acho que Desde o momento que eles citam ele E ela fala Ah, ele sai um dia e nunca mais voltou É meio tipo assim Ah, tá bom A gente assumiu que ele estava morto Mas é óbvio que ele não está morto de verdade E aí no final a gente vê ele Tentando falar, né Com ela Mandar uma mensagem Se alguém está ouvindo Mande uma mensagem pra minha filha e tal Então, acho que fica aí Um grande gancho Pra gente saber O que vai ser Do futuro Do Besouro Azul O Besouro Azul Ele faz parte Dessa nova fase Da DC Nos cinemas, né Do DCU Que vai trazer Uma nova direção Em cima de todos os filmes E que vai tentar unificar Alguns filmes, né E algumas ideias Nas mãos do James Gunn Que foi o diretor de Esquadrão Suicida 2 E o Besouro Azul Ele é meio que esse primeiro pontapé Nessa nova fase da DC A gente ainda tem outros filmes Da fase antiga, né Então a gente tem, por exemplo Aquaman 2 Que ainda está do lado de lá Mas esse é um filme Que vai trazer Um lado novo da DC Apesar dele não ser um filme Que foi pensado Pra isso inicialmente Mas como ele é um filme Que não se conecta Com o universo da DC Que a gente conhecia até então Que tem o Aquaman do Jason Momoa Que tem o Flash do Ezra Miller Que tem a Mulher Maravilha da Gal Gadot Então como a gente não se conecta Com esse lado da DC Com este filme Ele tem ali Um espaço em aberto Pra se conectar Com esse novo momento da DC E eu sinto que Tanto do Xolo Quanto da Bruna Do Besouro E da própria Jenny A gente tem aí Um... Algo muito interessante E muito promissor Pra esses dois personagens Pra esse universo E pra essa nova fase da DC Que me deixou bastante animada Inclusive torcendo muito Pra continuar vendo a Bruna Não só na DC Mas também em outros projetos Gringos, né? Porque eu acho que ela provou Apesar dela não precisar Provar nada Ela provou que ela consegue Ir lá e fazer um papel E um trabalho Excelente Então é isso Essa foi a minha crítica De Besouro Azul Com spoilers Deixa aqui pra mim Nos comentários O que você mais gostou do filme Se você ficou surpreso Com a participação da Jenny Que o papel dela Foi muito maior O que mais te decepcionou Vamos conversar um pouquinho Sobre esse filme E a gente se vê no próximo Um beijo